Érica Explosão Tudo em celulares, vem comprovar Érica Explosão é o seu lugar Vem pra cá Tem bolsas e malas, tem maquiagens Acessórios, toda qualidade Você roda a cidade inteira pra comprar comigo Aqui na Érica o cliente é o preferido Aqui na Érica o cliente é o preferido Você roda a cidade inteira pra comprar comigo A loja Érica atende o seu pedido A loja Érica atende o seu pedido Érica Explosão, a loja mais completa da cidade Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light Produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática Bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade Érica Explosão, de tudo em um só lugar Praça do Mercado, lojas 10 e 123 no Centro de Poções Siga-nos no Instagram, arroba a loja Érica e confira nossas novidades WhatsApp 9 81080519 ou 98130-3463 Érica Explosão Salão Realce, de Pedro Dossel Salão Realce, é tradição Atendendo bem desde 1987 Cortes de cabelo masculino E barba de todos os modelos Salão Realce, em família De Pedro Dossel e seu filho Wesley Rua Corinto Sarno 150 Em frente ao Colégio Afonso Manta Antigo Luiz Viana, Bairro Tigre Visite-nos, atendendo de segunda a sábado Das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas Salão Realce Notícias e informação na CJ.net Com Carlito Júnior É o supermercado Confira as promoções por tempo limitado Olho Soia, R$ 7,98 Biscoito Maisena Mabel, R$ 3,79 4 pães por R$ 1,00 Arroz Tia Maria, R$ 3,99 Feijão Super, R$ 6,49 Feijão Patroa, R$ 6,98 Biscoito Cracker Mibit, R$ 3,59 Extrato Copo, R$ 1,99 Miojo Todeskine, R$ 0,99 Sabão Pó Marilux, R$ 500 gramas, R$ 1,49 Papel higiênico Comfofex Com 12, R$ 8,89 Água sanitária Mimo, R$ 1,69 Venha conferir nossos preços no atacado Aproveite Promoção por tempo limitado Ou até durar o estoque Peu Supermercados Olha, tem uma sessão também de utilidades para o lá Peu Supermercado Tone do Feijão lança chacras de mil metros quadrados 20 por 50 Por apenas R$ 21 mil Com água para irrigação Na beira da pista Poções Morrinhos Se interessou, ligue 77981164010 Fale com Tone do Feijão Ou 77999003456 Fale com Ademildo Escritório de Vendas Na sede em Morrinhos A Clínica Ima Corpus Informa que está atendendo Consultas em ginecologia e obstetrícia Todas as quartas-feiras Consulta ginecológica Com retorno e preventivo completo Incluindo colposcopia A única em poções Ligue 3431-5005 Ima Corpus Ao lado do Hospital São Lucas Ima Corpus 3431-5005 Mantenha seu sorriso Cuide da sua saúde bucal Em Poções Valcope Centro Odontológico do Povo Aqui você encontra profissionais formados Excelente estrutura física e tecnológica Onde você pode realizar seu tratamento de cirurgia Canal, próteses dentárias, implantes, restaurações, extrações, limpeza, clareamento, aparelhos fixos e móveis Parcelamos seu tratamento nos cartões Visa, Hiper e Mastercard Copy Centro Odontológico do Povo Localizado na Avenida Cônego Pitô Número 100 Poções Telefone 3431-1710 Agende agora mesmo uma consulta Invista em você Consulte um cirurgião dentista Nossa visão é importante e devemos cuidar Vodka Daniela ao seu lado está Sempre com os menores preços Venha logo comprovar Óculos de grau e de sol pra você Lentes e armações pra te oferecer Vodka Daniela tem tudo aquilo que você procura Qualidade vem ver Vodka Daniela é o melhor pra você Vodka Daniela Tem mais novidades, venha conferir Atendimento de verdade é aqui Vodka Daniela é o seu lugar Com preço você vai encontrar aqui Vodka Daniela, cuidando do seu olhar Avenida Olímpio Rolim, 106 Centro Poções Fones 3431-1802 Vodka Daniela Rural em cima da notícia Oferecimento TrioCJ.net Web Rádio Blog Carro de Som Loja Explosão e Érica Bijuterias Peus Supermercados Melhores preços no atacado Salão Realce, atendendo bem desde 1987 E Clínica Imacorpos Ao lado do Hospital São Lucas TrioCJ.net Web Rádio Blog e Carro de Som Três novas opções em poções Pra você divulgar o seu comércio Sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue 981-357-220 981-357-220 TrioCJ.net A sua melhor opção em poções Direto da redação CJ.net Notícias Oferecimento TrioCJ.net Blog, Web Rádio e Carro de Som Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior Olá, meus amigos e minhas amigas Muito bom dia Estamos chegando para apresentar Mais um programa rural Em cima da notícia Aqui Na sua web rádio CJ.net Cacholinha de poções em web rádio Conexão com a web rádio rural FM.net Amiga do Homem do Campo A parceria com a TVI TV Imagem Caetanos e Caetanos Cansação Hoje é quarta-feira Primeiro de setembro De 2021 Já é o nono ano do mês Que estamos começando 2021 Muito bem 7 horas 7 minutos Agora 7 e 7 O meu bom dia A você dos povoados Das fazendas Dos sítios As cidades vizinhas Onde chega o nosso som Muito bom dia A você aqui de poções Da Bahia do Brasil Do mundo Ouvindo a gente via internet Muito bom dia Uma ótima quarta-feira Vamos conferir então O que será destaque No programa de hoje Vamos lá então Novidades Pia Convoca a seleção feminina Para jogos preparatórios De setembro Despesas bancárias Das famílias Aumentam 33% Em 12 meses Brasil e Uruguai Será em 14 de outubro Na Arena da Amazônia Que terá gramado reformado Anel cria nova bandeira Tarifária E taxa extra Da conta de luz Vai a 14 reais e 20 centavos Muito bem Estamos de volta Às 7 horas e 8 minutos Em poções da Bahia 7 e 8 Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior Conferindo 7 horas e 8 minutos ainda 7 e 8 Os outros destaques agora Olha o orçamento de 2022 Prevê 2 bilhões de reais Para censo demográfico Morpará Fogo segue ativo Após 4 dias Em reserva ambiental Você confere também Governo da Bahia Recebe premiação nacional Por produção de campanhas Publicitárias Apontado como líder do tráfico Em senhor do Bonfim É preso em São Paulo Inclusive essa é a matéria De senhor Devaldo Figueiredo Já já E polícia rodoviária federal Aprende quase 800 litros De combustíveis Vendidos ilegalmente Na BR-116 Vamos falar também de esporte Essas e outras você confere agora No Rural em Cima da Notícia Que está no ar O oferecimento é do trio CJ.net Web Rádio Blog Carro de Som Web Rádio CJ.net Em conexão com ela Web Rádio Rural Juntas de segunda a sexta Das sete às oito da manhã E também ele Estamos juntos Porém separados Cada quem na sua residência Eu aqui no Bela Bista Seu Devaldo no Primavera Mas ele já mandou as informações Já já Você confere aqui no Rural Em Cima da Notícia Sete horas nove minutos Agora sete nove Deixa eu agradecer já O Toninho O professor Meu amigo lá de Monte Santos Já está ligado Também o Matias Dantas Curtiram a gente aqui Via Facebook Valeu gente Seu Devaldo Figueiredo Também já mandou Bom dia aqui pra mim Pra Poções e pra Bahia Seu Devaldo Bom dia Floresvaldo Santos Parceiro Lá em São Paulo Também já curtiu aqui A gente também Valeu Floresvaldo E o Laércio Matoso Galera que já está Com a gente aqui Ao vivo no Facebook Carlito Locutor Estamos ao vivo Além das web rádios CJ.net RuralFM.net Também aqui no Facebook Carlito Locutor E você confere Novamente Também lá no canal Carlito B. Santos No Youtube Das 10h às 11h da manhã Já já vou compartilhar Também alguns grupos Aqui no Face E também na página Bela Vista Carro de Som O Floresvaldo Manda aqui um bom dia Excelente programação Mande um abraço aí pra todos Estão chegando Olha com novidade Espia Convoca a seleção feminina Para jogos preparatórios De setembro Reportagem aqui do Nuno Krauser Do Bahia Notícias Já estava ontem no Bahia Notícias Reportagem do Nuno Krauser Você confere também aqui no Rural Em cima da notícia Às 7h11min Com novidade espia Convoca a seleção feminina Para jogos preparatórios De setembro Em busca de renovação A técnica Pia Sundej Convocou nesta terça-feira Dia 31 A seleção feminina Que vai disputar Dois jogos preparatórios Contra a Argentina No mês de setembro O Brasil caiu Nas quartas e final Do torneio de futebol feminino Dos Jogos Olímpicos de Tóquio Após perder para o Canadá Nos pênaltis Precisamos fazer Algumas diferenças Então precisamos Ter novas jogadoras Para ver como elas se combinam Junto com as antigas Pode ser uma fórmula de sucesso Afirmou em entrevista coletiva Os clássicos contra a Argentina Servirão de preparação Para a Copa América Feminina 2022 E para a Copa do Mundo de 2023 Que será disputada Na Nova Zelândia As partidas serão na Paraíba A primeira no dia 18 No Almeidão Em João Pessoa E a segunda no dia 21 Será o Amigão Em Campina Grande A convocação da técnica Pia Sundegi Será nesta terça-feira Dia 31 Às 15h Portanto já aconteceu Na sede da Confederação Brasileira De Futebol CBF A frente da seleção feminina Sueca possui 18 amistosos Com 11 vitórias 5 empates E 2 derrotas Na Olimpíada de Tóquio Foram 2 vitórias E 2 empates Ao todo A lista desta terça Possui 13 mudanças Em relação aos nomes Que participaram dos jogos A baiana Formiga Por exemplo Não foi convocada Assim como figuras Estarimbadas Com a camisa amarela Entre elas A goleira Bárbara A também baiana Rafaelle Zagueira E atacante Bia Zanerato Confira a convocação completa Goleiras Letícia do Benfica E Aline do Tenerife E Lorena do Grêmio Defensoras Tamires do Corinthians Bruninha do Santos Érica do Corinthians Lauren do São Paulo Daiane do Madrid CFF Jasmine do Corinthians Catrine do Palmeiras Antônia do Madrid CFF Meias Marta Do Orlando Pride Andresinha do Corinthians Angelina Duol Duda do São Paulo Ivana do Manchester United Thaís do Palmeiras Iari do Palmeiras Atacantes Nicola do Benfica Debinha do Norte Carolina Caurant Caroline do Madrid CFF E Geise do Madrid CFF Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior De volta Sete horas Quatorze minutos Agora em Poções da Bahia Bom dia 714 Céu Rural Em cima Da notícia Olha a informação agora A seguinte Orçamento de 2022 Prevê 2 bilhões de reais Para censo demográfico Adiado por um ano O censo demográfico de 2022 Terá 2 bilhões de reais De recursos O valor consta do projeto O valor consta do projeto da lei orçamentária É PLOA Do próximo ano Enviado neste dia 31 ao Congresso Nacional Inicialmente previsto para 2020 O censo foi adiado por um ano Por causa da pandemia de Covid-19 O projeto da lei orçamentária de 2021 previa Os 2 bilhões de reais para a realização da pesquisa Mas a verba foi retirada durante tramitação do orçamento Dos 2 bilhões de reais iniciais Restaram apenas 53,3 milhões de reais O corte de recursos levou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e BGE A cancelar a realização do censo neste ano Com verba insuficiente Até para o treinamento dos técnicos Em abril O então ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello Concedeu o liminar Para a execução da pesquisa Mas o plenário da corte decidiu que Por causa da pandemia de Covid-19 E do tempo necessário para elaborar a pesquisa O censo poderia ser feito em 2022 Com os trabalhos de preparação começando neste ano Após a sanção do orçamento de 2021 Ocorrido em abril O Congresso aprovou um crédito adicional De 82,3 milhões de reais Para a preparação da pesquisa Elevando a dotação para 135,6 milhões de reais Atualmente está em tramitação Outro crédito adicional De 35,7 milhões de reais Que elevaria a verba Para 171,3 milhões de reais Então está aí O orçamento de 2022 Prevê 2 milhões de reais Para o censo demográfico Muito bem Muito bem Inclusive eu participei Estudei para participar do censo E não aconteceu Mas vamos ver se agora em 2022 Vai acontecer 7 horas e 16 minutos agora 7 horas do intervalo Na volta você confere aqui Despesas básicas das famílias aumentam 33% em 12 meses E ainda Morpará Fogo segue ativo após 4 dias em reserva ambiental Os detalhes já já após o intervalo Que vem aí Supermercado Confira as promoções por tempo limitado Olho Soia 7,98 Biscoito Maisena Mabel 3,79 4 pães por 1 real Arroz Tia Maria 3,99 Feijão Super 6,49 Feijão Patroa 6,98 Biscoito Cracker Mibit 3,59 Extrato Copo 1,99 Miojo Todeskine 99 centavos Sabão Pó Marilux 500 gramas 1,49 Papel Higiênico Comfofex Com 12,8,89 Água Sanitária Mimo 1,69 Venha conferir nossos preços no atacado Aproveite Promoção por tempo limitado Ou até durar o estoque Peu Supermercados Olha, tem uma sessão também de utilidades para o lá Peu Supermercado Trio CJ.net Web Rádio Blog e Carro de Som Três novas opções em poções Para você divulgar o seu comércio Sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue 981357220 981357220 Trio CJ.net A sua melhor opção em poções Salão Cantinho da Beleza Produtos de qualidade para seu cabelo Atendimento com simplicidade e profissionalismo Tudo para sua beleza E preços acessíveis Direção Norma Meira Salão Cantinho da Beleza Travessa Cônico Pitom 25 Bairro Lagoa Grande A clínica Ima Corpus Informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia Todas as quartas-feiras Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo Incluindo colposcopia A única em poções Ligue 3431-5005 Ima Corpus Ao lado do hospital São Lucas Ima Corpus 3431-5005 Érica Explosão Tudo em celulares vem comprovar Érica Explosão é o seu lugar Vem pra cá Tem bolsas e malas Tem maquiagens Acessórios Toda qualidade Você roda a cidade inteira Pra comprar comigo Aqui na Érica o cliente é o preferido Aqui na Érica o cliente é o preferido Você roda a cidade inteira Pra comprar comigo A loja Érica atende o seu pedido A loja Érica atende o seu pedido Érica Explosão A loja mais completa da cidade Temos tudo em celulares Capinhas Películas Ring light Produtos eletrônicos Acessórios para celulares e informática Bolsas Malas Maquiagens E acessórios femininos e masculinos A Érica Explosão tem a maior variedade E o melhor atendimento da cidade Érica Explosão De tudo em um só lugar Praça do Mercado Lojas 10 e 123 No centro de poções Siga-nos no Instagram Arroba a loja Érica E confira nossas novidades WhatsApp 9 8108 0519 Ou 98130 3463 Érica Explosão FF Santos Consultoria de Seguros e Benefícios Operando com Seguros Gerais Aposentadorias e Benefícios Da Previdência Social Imposto de Renda e Regularização Cadastral De Pessoa Física Junto à Receita Federal Com matriz em São Paulo E filial em Cansanção, Bahia Fale com Flores Valdo No telefone 1199313-9224 Rádio CJ.net Capas, tapetes, cortinas, camas, bancos e outros para o seu carro ou caminhão Você encontra na Tapeçaria Yasmin Aqui você paga com seu cartão de crédito Mais informações Ligue 77-3431-2515 Ou zap 77-99106-2875 Tapeçaria Yasmin Organização Silvio e Valdirene Tapeçaria Yasmin BR-116-559 Avenida Juscelino Kubitschek 594 Pituba Poções, Bahia Tone do Feijão Lança chacras de mil metros quadrados 20 por 50 Por apenas 21 mil reais Com água para irrigação Na beira da pista Poções Morrinhos Se interessou Ligue 77-981-16-4010 Fale com Tone do Feijão Ou 77-9990-3456 Fale com Ademildo Escritório de Vendas Na sede em Morrinhos Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior Muito bem, estamos de volta A hora certa são sete horas e vinte e dois minutos Agora em Poções da Bahia Sete e vinte e dois Tem sequência rural em cima da notícia Deixa eu agradecer aqui o José Dantas Não, José Moraes O José Moraes também já está ligado O Matias Dantas também já está ligado E a Persila Silva Dona Persila aí É em Retirolândia Também já está Já curtiu a gente aqui no Facebook E manda abraço Valeu Dona Persila Obrigado pela sintonia José Moraes também manda um bom dia Valeu gente Vão curtindo e compartilhando a gente aí Sempre Adalberto Júnior Irmão Adalberto Júnior também curtiu a gente aqui Valeu irmão Sete horas e vinte e três minutos agora Sete e vinte e três Sequência aqui do nosso programa A informação agora é a seguinte Olha, despensas básicas das famílias aumentam 33% em 12 meses Reportagem aqui da Leilane Teixeira Estava ontem no Bahia.br E você confere também aqui no Rural Em cima da notícia E sete horas e vinte e três minutos agora Sete e vinte e três Despesas bancárias das famílias aumentam 33% em 12 meses Levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo Fé Comércio SP Com base no índice de preços ao consumidor amplo IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE Mostrou que a média de preços das despesas bancárias das famílias Com os principais alimentos, combustíveis e residência Aumentou 33% no país nos últimos 12 meses A cesta de despesas básicas é composta por itens como arroz, feijão, carioca, carnes, frango, inteiro, leite e longa vida Óleo de soja, gás de botijão, energia elétrica residencial, gasolina, etanol, óleo diesel e gás veicular A Fé Comércio SP avalia que a inflação não concentrada E o fato de esses serem produtos essenciais para a alimentação Torna ainda mais difícil para os consumidores economizarem De acordo com o levantamento entre março de 2020 e julho de 2021 Período da pandemia O avanço médio dos preços no Brasil para esta cesta específica foi de 30,3% No mês de julho a cesta de despesas básicas das famílias influenciou 18% no orçamento das residências O que significa que a cada 20 reais gastos com despesas básicas no mesmo período do ano passado Equivale agora a quase 27 reais Quando se observa a participação das despesas com esses itens em relação ao total Há variação conforme se consideram as faixas de renda A lista de despesas básicas representa 31,1% do orçamento de quem recebe até dois salários mínimos 20% do orçamento para quem ganha de dois a dez salários mínimos E 11% na classe mais alta com rendimento de 25 salários mínimos Entre os estados o Piauí tem a cesta mais cara Equivalendo em média a 32% do total das despesas das famílias Mas podendo chegar a 43,3% do orçamento de famílias de baixa renda Quando a região apresenta renda média mais alta Como são os casos do Distrito Federal, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro A participação das despesas básicas no orçamento da família Fica no intervalo entre 14,3% e 19,5% Na classe mais rica do Distrito Federal, por exemplo Com mais de 25 salários mínimos O percentual das despesas com os itens básicos de consumo Equivale a 9,3% do rendimento do trabalhador Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior De volta, 7 horas 26 minutos agora em Passões da Bahia Bom dia, 7h26, tem século agora 7h27, tem sequência aqui o Rural em cima da notícia Olha a informação agora é a seguinte Morpará, fogo segue ativo após 4 dias em reserva ambiental Essa informação de ontem, por volta das 11 da manhã Um incêndio atinge há pelo menos 4 dias Uma área da reserva ambiental em Morpará Na região do Velho Chico, Oeste Baiano Segundo a TV Bahia O fogo segue ativo nesta terça-feira, 31 E se alastra por causa das temperaturas altas na região Essa informação de ontem, dia 31 As chamas atingiram em diversas localidades rurais O trabalho de contenção do fogo é dificultado Por conta da área Por conta da área ser de difícil acesso Influenciam na propagação das chamas O clima quente e a vegetação seca Ainda segundo informações Segundo informações, voluntários e brigadistas Iniciaram a contenção do fogo Que foi intensificada por bombeiros militares Ainda não há detalhes sobre a extensão do incêndio Não havia detalhes sobre a extensão do incêndio Ontem, lá em Morpará Muito bem, sete horas e vinte e oito minutos agora Sete e vinte e oito Já dá para falar de esporte aí, professor? Então vamos lá Às sete e vinte e oito Deixa eu começar aqui com a Série A Do Campeonato Brasileiro Estamos aí na décima quarta rodada Teve jogos aí que não fecharam essa rodada Deixa eu conferir aqui Jogos da décima quarta rodada Fluminense e Juventude Esse jogo vai acontecer só no dia 2 de setembro Portanto amanhã, dia 2 de setembro No Maracanã às dezenove horas É o jogo que fecha aí essa rodada Décima quarta rodada Então jogo atrasado aí Da Série A do Campeonato Brasileiro Muito bem, a Série A Que tem a liderança do Atlético Mineiro Com trinta e nove pontos Seguido pelo Palmeiras Trinta e cinco Terceiro Fortaleza Trinta e três Quarto Bragantino Trinta e dois pontos O Bahia aparece ali na décima sexta posição Com dezoito pontos E a zona de rebaixamento Tem o América Mineiro Décimo sétimo com dezoito O Grêmio décimo oitavo com dezesseis O Esporte décimo nono com dezesseis E a Chapecoense Vigésima colocada Com apenas sete pontos Já a Série B Estamos aí na vigésima segunda rodada Os jogos dessa rodada vão acontecer Nesta quarta-feira Portanto hoje Primeiro de setembro Confiança e CRB No Batistão às dezenove horas Teremos também Londrina E Coritiba No Estádio do Café às vinte e uma e trinta São os jogos que abrem aí a vigésima segunda rodada Da Série B Os outros jogos vão acontecer na sexta São um, dois, três, quatro jogos Na sexta-feira No sábado um, dois, três, três jogos E fechando na terça-feira Sete de setembro Com o jogo Goiás e Cruzeiro O Vitória joga no sábado Pega o Operário fora de casa Sábado quatro de setembro No Germano Krieger Às onze horas da manhã Operário e Vitória Vitória que está na zona de rebaixamento É décimo oitavo com vinte pontos A liderança da Série B É do Curitiba Trinta e nove pontos Seguido do Goiás Segundo trinta e oito Terceiro CRB Trinta e sete Quarto Botafogo Trinta e cinco pontos Zona de rebaixamento Tem Londrina Décimo sétimo com vinte e um Vitória décimo oitavo com vinte Brasil de Pelotas Décimo nono com quatorze E o vigésimo Confiança com apenas treze pontos E trinta minutos Exatamente Sete horas e trinta minutos Hora do intervalo Na volta Mais informações aqui no Rural Em Cima da Notícia E daqui a pouquinho A gente volta a falar de esporte Séries C e D Daqui a pouquinho portanto Depois do intervalo Brasil e Uruguai Será em quatorze de outubro Na Arena da Amazônia Que terá gramado reformado Governo da Bahia Recebe premiação nacional Por produção de campanhas publicitárias Os detalhes já já Após o intervalo Que vem aí Tone do Feijão Lança chacras De mil metros quadrados Vinte por cinquenta Por apenas Vinte e um mil reais Com água para irrigação Na beira da pista Poções Morrinhos Se interessou Ligue Sete sete nove oito um dezesseis Quarenta dez Fale com Tone do Feijão Ou sete sete nove 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 zero zero três quatro cinco meia Fale com Ademildo Escritório de vendas Na sede em Morrinhos A Web Rádio Rural FM E CJ.net Juntam-se a campanha de vacinação de nossa população Vacina sim Coronavírus não Diga sim as nossas vacinas E não ao Covid-19 Nossa visão é importante Devemos cuidar Vótica Daniela Ao seu lado está Sempre com os menores preços Venha logo comprovar Óculos de grau e de sol pra você Lentes e armações Pra te oferecer Vótica Daniela Tem tudo aquilo Que você procura Qualidade Vem ver Vótica Daniela É o melhor pra você Vótica Daniela Tem mais novidades Venha conferir Atendimento de verdade É aqui Vótica Daniela É o seu lugar Com preço você vai encontrar Aqui Vótica Daniela Cuidando do seu olhar Avenida Olímpio Rolim Cento e seis Centro Poções Fones Três quatro Três um Dezoito zero dois Vótica Daniela Trio CJ.net Web rádio Blog e carro de som Três novas opções em poções Pra você divulgar o seu comércio Sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue nove oito um três cinco sete dois vinte Nove oito um três cinco sete dois vinte Trio CJ.net A sua melhor opção em poções Rural em cima da notícia Oferecimento Trio CJ.net Blog web rádio e carro de som Loja Explosão e Érica Bijuterias P.O. Supermercado Melhor preço no atacado Salão Realce Atendendo Bem Desde mil novecentos e oitenta e sete E Clínica Ima Corpus Ao lado do Hospital São Lucas Atenção Vende-se um prédio comercial na Avenida Cônico Pitom Aqui em Poções Com três pontos E uma casa Com três quartos Dois banheiros Duas salas Área de serviço Cozinha E averbado Interessados em comprar Entre em contato com o proprietário Para mais detalhes Pelo telefone Sete sete nove 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 meia cinco Meia zero zero meia Nove nove meia cinco Meia zero zero meia F.F. Santos Consultoria de Seguros e Benefícios Operando com seguros gerais Aposentadorias e benefícios da Previdência Social Imposto de Renda e Regularização Cadastral De Pessoa Física junto à Receita Federal Com matriz em São Paulo E filial em Cansanção, Bahia Fale com Flores Valdo No telefone Onze nove nove três um três nove dois dois quatro Atenção, atenção Mensagem importante Todos contra o coronavírus Nesta hora em que todos temos que ficar isolados Proteja-se E fique também na sua casa Evite aglomeração de pessoas O coronavírus é muito contagioso Muito contagioso Coronavírus Como se prevenir e evitar a propagação Evite aglomeração de pessoas Não cumprimente as pessoas com contato físico Aperto de mão, abraços ou beijo no rosto Por favor, não faça isso Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão Frequentemente, várias vezes ao dia Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe Não compartilhe objetos pessoais Como celulares, copos, pratos, entre outros Atenção, atenção Participe você também Desta guerra contra o coronavírus Apoio WebRádioCJ.net E WebRádioRuralFM.net Na cidade de Poções, Bahia E região sudoeste do estado Porque a gente Se importa com você Com você Com você Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior De volta E a hora certa São 7 horas 36 minutos Agora em Poções da Bahia Bom dia 7h36 Esse é o Rural Em Cima da Notícia Aqui na sua WebRádioCJ.net A Cachulinha de Poções Em WebRádio Conexão Com a WebRádioRuralFM.net Amiga do Homem do Campo A parceria É com a TVI TV Imagem Caetanos De Caetanos Cansação Desagradiciar aqui o professor Antônio Cruz Já está ligado Manda bom dia Para mim E um abraço Valeu professor Obrigado pela sintonia Quem mais? Percília Silva José Moraes Floresvaldo Santos Laércio Matoso Matias Dantas E Toninho Professor Também Seu Devaldo Figueiredo E no Caderno da Amizade Lousão Hoje vai para o Gil Franças Gil França Curtiu a gente ontem Também o Eliton Sá O Lenilson Lima O Valdir Porcino O Elisalmo de Souza Também a Maria Cleoneide E o Fagner Pinheiro Não esquecendo aí O Robson Brito Lu Nunes Lá de Cansanção E o Matias Dantas Valeu gente Vamos curtindo e compartilhando A gente aí Sempre 7 horas 37 minutos Agora Sequência aqui do nosso programa A informação agora é a seguinte Brasil e Uruguai Será em 14 de outubro Na Arena da Amazônia Que terá gramado Reformado Reformado Essa reportagem Estava ontem no Bahia Notícias E você confere também Aqui no Rural Em cima da notícia Agora Às 7h38 Brasil e Uruguai Será em 14 de outubro Na Arena da Amazônia Que terá gramado Reformado A data FIFA de setembro Ainda nem começou E o Brasil já tem dia e local Para jogar em outubro A partida entre a Canarinho E o Uruguai Marcada para o dia 14 Vai acontecer na Arena da Amazônia Em Manaus Pelas eliminatórias sul-americanas Da Copa do Mundo de 2022 Segundo nota divulgada Pela Confederação Brasileira de Futebol Nesta terça-feira dia 31 A entidade assumirá Juntamente ao governo do Estado Do Amazonas A responsabilidade Pela revitalização Do gramado Da Arena da Amazônia A situação do local Era uma preocupação No mesmo período FIFA A seleção brasileira Vai enfrentar Venezuela E Colômbia Em Caracas E Barranquilha Respectivamente Inicialmente A Arena da Amazônia Receberia o duelo Do Brasil Contra o Paraguai Em virtude da pandemia De Covid-19 Contudo O planejamento Teve de ser alterado Líder das eliminatórias Com 100% de aproveitamento Após 6 rodadas A seleção de Tite Entra em campo Nesta quinta-feira Dia 2 Às 22h Contra o Chile Em Santiago No domingo No domingo dia 5 Encara a Argentina Na Neoquímica Arena Em São Paulo Por fim Joga contra o Peru No dia 9 de setembro Na Arena Pernambuco Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior De volta Sete horas e trinta e nove minutos Em Poções da Bahia Bom dia Sete e trinta e nove Esse é o Rural Em Cima da Notícia Web Rádio CJ.net A gasolina de poções É o Web Rádio Em conexão com ela Web Rádio Rural Juntas de segunda a sexta Das sete e oito da manhã E também ele A Devaldo Figueiredo Estamos juntos Porém separados Cada quem na sua residência Eu aqui no Bela Vista Seu Devaldo No Primavera Mas já já Ele participa Sete horas e quarenta minutos A informação agora é a seguinte Governo da Bahia Recebe Premiação Nacional Por produção De campanhas publicitárias É duas peças As peças publicitárias Promovidas pelo governo Do estado da Bahia Foram reconhecidas Pelo prêmio Camp da democracia Na categoria Melhor campanha institucional Para governo federal Ou estadual A campanha Diversidade Bahia Aqui a respeito O que estreou Em março de dois mil e dezenove Ficou com o prêmio lugar É Ficou com o primeiro lugar Trazendo uma ampla E potente diversidade humana A mensagem É de celebração Dessa pluralidade Como uma riqueza do estado A campanha Racismo é crime Ficou com o terceiro lugar Lançado no marco Do novembro negro Em dois mil e dezenove O vídeo Impactante Confronta expressões racistas Contra pessoas negras Como se fossem tiros E registra suas reações Encerra Com a mensagem Todas as vozes Contra o racismo Todas as leis Contra os racistas Ambas as festas Foram produzidas Pela objetiva Comunicação A premiação Tem uma comissão Julgadora Composta por especialistas Convidados Reconhecidos no mercado Pela sua área De atuação Profissional E institucional E é promovida Pelo clube associativo Dos profissionais De marketing político O CAMP Segundo a Secretaria De Comunicação Do Estado Secom As campanhas Seguem orientação Do governo Do governador Rui Costa Que foca Na responsabilidade Social Muito bem Sete horas Quarenta e dois minutos Agora sete quarenta e dois A informação Agora é a seguinte A ANEL Cria nova bandeira Talifária E taxa extra Da conta de luz Vai a Quatorze reais E vinte centavos Essa informação Estava ontem No Júri Piau E você confere Também aqui no rural Em cima da notícia Às sete horas E quarenta e dois minutos Agora sete e quarenta e dois ANEL Cria nova bandeira Talifária E taxa extra Da conta de luz Vai a Quatorze reais E vinte centavos A gravidade Da crise hídrica Levou a Agência Nacional De Energia Elétrica ANEL A criar uma nova bandeira Talifária Chamada bandeira tarifária Escassez hídrica O novo valor da taxa extra É de quatorze reais e vinte centavos Pelo consumo de cem Quilowatts hora Segundo o anúncio Desta terça-feira Dia trinta e um Com vigência A partir de primeiro de setembro De dois mil e vinte e um A trinta de abril de dois mil e vinte e dois Até agora o valor cobrado era de nove reais e quarenta e nove centavos Tendo em vista o déficit de arrecadação já existente superior a cinco bilhões de reais E os altos custos verificados destacadamente de geração termoelétrica Foi aprovada a determinação para que a ANEL implemente o patamar específico da bandeira Talifária intitulado escassez hídrica no valor de quatorze reais e vinte centavos Quilowatts hora Anunciou o André Pepitone, diretor-geral da ANEL em coletiva Segundo o Pepitone, a tarifa média no Brasil é de sessenta reais Somando a bandeira tarifária válida no momento A conta fica até o momento em sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos Com o novo valor, a conta sobe no exemplo para setenta e quatro reais e vinte centavos Um aumento de seis vírgula setenta e oito por cento No fim de junho, a agência já havia anunciado um reajuste na tarifa da bandeira vermelha A mais cara até então, que ficou em nove reais e quarenta e nove centavos Ou cinquenta e dois por cento mais cara no mês seguinte A alta do preço ocorre em meio à maior estiagem enfrentada pelo Brasil nos últimos noventa e um anos O que obrigou que o sistema de geração de energia tivesse ajuda de usinas termoelétricas Cujo custo de operação é bem mais alto Muito bem, estamos de volta Sete horas e quarenta e cinco minutos Agora a hora do intervalo na volta Mais informações aqui no Rural em cima da notícia E atenção, vende-se uma casa na rua Tiberio Desquível, sessenta e nove, bairro Primavera Excelente preço, rua Calçada, sala, cozinha, dois quartos, dois banheiros Ótima localização Interessados procurar proprietário no local Ou falar comigo aqui no zap Sete sete nove oito um três cinco Sete dois vinte Muito bem, a super promoção da Erika Bijuterias e loja Erika continua, né? É, loja Explosão e Erika Bijuterias É, continua as promoções por lá Dá uma passadinha pra conferir no centro da cidade Aqui em Poções, ali próximo à Igreja Matriz É, mais informações e uma super promoção Você confere lá no Instagram da loja Erika, né? Arroba loja Erika, confere lá Super promoção Muito bem Tony do Feijão lança chacras de mil metros quadrados Vinte por cinquenta por vinte e um mil reais Com água para irrigação na beira da pista Poções Morrinho Se interessou? Então ligue sete sete nove 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 zero zero três quatro cinco meia Você fala com o Ademildo No sete sete nove oito um dezesseis quarenta dez Você fala com Tony do Feijão Escritório de vendas na sede lá em Morrinhos Muito bem FF Santos também com a gente FF Santos Consultoria Mais informações você liga e fala com Flores Valdo no onze nove nove três um três nove dois vinte e quatro Sete horas quarenta e seis minutos agora o intervalo na volta você confere aqui apontado como líder do tráfico em senhor do Bonfim é preso em São Paulo É matéria do senhor Devaldo Figueiredo já já Polícia Rodoviária Federal Aprende quase oitocentos litros de combustíveis vendidos ilegalmente na BR-116 E vamos fechar falando de esporte Faltou as séries C e D do Campeonato Brasileiro Você confere já já após o intervalo que vem aí Érica Explosão Tudo em celulares vem comprovar Érica Explosão é o seu lugar Vem pra cá Tem bolsas e malas Tem maquiagens Acessórios Toda qualidade Você roda a cidade inteira Pra comprar comigo Aqui na Érica o cliente é preferido Aqui na Érica o cliente é preferido Você roda a cidade inteira Pra comprar comigo A loja Érica atende o seu pedido A loja Érica atende o seu pedido Érica Explosão A loja mais completa da cidade Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos Acessórios para celulares e informática Bolsas, malas, maquiagens E acessórios femininos e masculinos A Érica Explosão tem a maior variedade E o melhor atendimento da cidade Érica Explosão De tudo em um só lugar Praça do Mercado Lojas 10 e 123 No Centro de Poções Siga-nos no Instagram Arroba a loja Érica E confira nossas novidades WhatsApp 9 81080519 Rua Corinto Sarno 150 Em frente ao Colégio Afonso Manta Antigo Luiziana Bairro Tigre Visite-nos Atendendo de segunda a sábado Das 8h às 12h E das 2h da tarde Às 18h Salão Realce Notícia e informação na CJ.net Com Carlito Júnior É o supermercado Confira as promoções por tempo limitado Olho Soia 7,98 Biscoito Maisena Mabel 3,79 4 pães por 1 real Arroz Tia Maria 3,99 Feijão Super 6,49 Feijão Patroa 6,98 Biscoito Cracker Mibit 3,59 Extrato Copo 1,99 Miojo Toda Skin 99 centavos Sabão Pó Marilux 500 gramas 1,49 Papel Higiênico Comfofex Com 12 8,89 Água Sanitária Mimo 1,69 Venha conferir nossos preços no atacado Aproveite Promoção por tempo limitado Ou até durar o estoque Supermercados Olha Tem uma sessão também de utilidades para o lá Supermercado Tone do Feijão Tone do Feijão lança chácaras de mil metros quadrados 20 por 50 Por apenas 21 mil reais Com água para irrigação Na beira da pista Poções Morrinhos Se interessou Ligue 77 981 16 40 10 Fale com Tone do Feijão Ou 77 999 00 3456 Fale com Ademildo A Clínica Ima Corpus Informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia Todas as quartas-feiras Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo Incluindo colposcopia A única em Poções Ligue 3431 5005 Ima Corpus Ao lado do Hospital São Lucas Ima Corpus 3431 5005 Mantenha seu sorriso Cuide da sua saúde bucal Em Poções Valcop Centro Odontológico do Povo Aqui você encontra profissionais formados Excelente estrutura física e tecnológica Onde você pode realizar seu tratamento de cirurgia Canal Próteses dentárias Implantes Restaurações Extrações Limpeza Clareamento Aparelhos fixos e móveis Parcelamos seu tratamento nos cartões Visa Hiper E Mastercard Cop Centro Odontológico do Povo Localizado na Avenida Cônego Pitô Número 100 Poções Telefone 3431 1710 Agende agora mesmo uma consulta Invista em você Consulte um cirurgião dentista Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior De volta para o último bloco do Rural em cima da notícia desta quarta-feira 1º de setembro de 2021 7 horas e 52 minutos Agora 7h52 Vamos então às últimas informações Deixa eu acionar já o senhor Devaldo Figueiredo Que traz a seguinte informação Apontado como líder do tráfico em senhor do Bonfim É preso em São Paulo Deixa eu ver, está no ponto Vamos lá então Senhor Devaldo Figueiredo, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Carlito Júnior Bom dia Poções Bom dia Rádio Rural FM Bom dia CJ.net Bom dia Bahia É meu caro amigo Carlito Júnior Essa história de tráfico de droga Essa porcaria nunca acaba né Isso parece a Covid-19 Nunca acaba Ô porcaria que rende viu Um homem apontado como líder do tráfico de droga em senhor do Bonfim No Piemonte Norte de Itapicuru Foi preso nesta terça-feira dia 31 Que segundo a polícia civil O homem é acusado de 15 homicídios Além de morte de um policial E a prisão ocorreu em São Paulo né Olha que o vagabundo estava escondido né Um comparsa do suspeito também foi detido na ação Parabéns aí pra polícia civil hein Ainda segundo a polícia A dupla foi presa Com a ajuda do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Estado de São Paulo No momento da prisão Ele foi pego com uma pistola Calil 40 E também recebeu voz de prisão em flagrante pela posse ilegal de arma E já com o comparsa Como eu ia dizendo Já com o comparsa Tinha mandado de prisão em aberto Olha aí a figura Tava numa boa né Condenado e andando pra lá e pra cá Sossegado Mais tranquilo Que é dia de pagamento né E tava mais quieto do que água de poço Esse vagabundo aí né Então ele tinha mandado de prisão em aberto Por um roubo na cidade de Valente Explicou o coordenador da 19ª Corpi Delegado Felipe Neri Olha aí ó Parabéns pra toda a equipe aí da Polícia Civil Tanto lá de São Paulo como aqui da Bahia Que pôs as mãos nesses vagabundo Que agora vai ver o sol nascer quadrado Não tem aqueles lá os terraplanistas que dizem que a terra é plana né Então esse daí não vai ver ela plana não Vai ver toda quadradinha né Parecendo um jogo de xadrez Um bom tempo Eu quero é que vocês e os vagabundos apodreçam na cadeia Parabéns aí ó Carlito Júnior Um bom trabalho pra você Um bom dia Valeu seu Devaldo Figueiredo Obrigado pelas informações Ele volta então amanhã com mais informações aqui No Rural em cima da notícia Sempre no oferecimento do Trio CJ.net Web rádio O blog Carro de Som Sete horas e cinquenta e cinco minutos Agora sete e cinquenta e cinco Vamos então às últimas informações A que você confere agora é a seguinte Polícia Rodoviária Federal Aprende quase oitocentos litros de combustíveis Vendidos ilegalmente na BR-116 Essa informação estava ontem no Bahia Notícias E você confere também aqui no nosso programa Aproximadamente oitocentos litros de diesel Vendidos de forma irregular Foram apreendidos nesta terça-feira 31 Em um trecho da BR-116 Na cidade de Cachoeira do Pajeú, Minas Gerais Trecho sob circunscrição da Delegacia de Vitória e da Conquista No sudoeste baiano Durante a operação chama acesa Deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal Três homens foram detidos De acordo com a Polícia Rodoviária Federal A operação teve como foco Vistoriar pontos que estariam sendo utilizados Para a prática e comercialização ilegal Em três imóveis da cidade Ao todo foram apreendidos 780 litros de óleo diesel Dezenas de bombas utilizadas para armazenar o combustível Também foram apreendidas A instituição informou Que os envolvidos e as cargas Foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil De Pedra Azul, Minas Gerais Pelos crimes de produzir, comercializar, transportar Terem depósito produto ou substância tóxica Artigo 56 da Lei 9.605 barra 1998 do Meio Ambiente E mais o de receptação Artigo 180 do Código Penal Então tá aí A Polícia Rodoviária Federal Apreende aí quase 800 litros de combustíveis Vendidos ilegalmente na BR-116 7 horas e 57 minutos agora 7h57 Vamos falar de esporte mais uma vez Para a gente fechar o Rural em cima da notícia Desta quarta-feira, 1º de setembro de 2021 Faltou aí as séries C e D É isso, produção C e D Vamos lá então Começando aqui com a série C Estamos acompanhando aí o Jaco e Pense O baiano Jaco e Pense na série C Ele está no grupo A Grupo A Estamos aí na 15ª rodada E a Jaco e Pense vai jogar só no sábado Na 15ª rodada Sábado 4 de setembro no Barradão Às 17h vai enfrentar o Manaus Precisando vencer Vencer para sair da zona de rebaixamento Não é fácil porque o Manaus é vice-líder Aí do grupo Com 21 pontos Mas vamos torcer para a Jaco e Pense Conseguir aí 3 pontinhos E sair da zona de rebaixamento Deixa eu ver se sai aqui Ele tem 12 É, acho que não sai ainda Não sai porque o Autos já tem 15 A Jaco e Pense chegaria 15 também E o Autos ganharia aqui É no saldo de gols Exatamente Infelizmente não sai ainda Mas se aproxima de sair da zona de rebaixamento Os outros jogos dessa 15ª rodada Do grupo A Floresta e Autos Além de Jaco e Pense e Manaus Teremos também Volta Redonda e Ferroviário Paissandu e Santa Cruz Botafogo da Paraíba e Tombense Os jogos acontecem no sábado e no domingo Domingo, Paissandu e Santa Cruz Botafogo da Paraíba e Tombense Os jogos de sábado Volta Redonda e Ferroviário Jaco e Pense e Manaus Floresta e Autos Muito bem Vamos agora para a Série C Série D, melhor dizendo Série C foi o que eu falei Vamos para a Série D Estamos acompanhando aí Os baianos na Série D Os baianos na Série D Estão no grupo Deixa eu ver aqui Grupo 4 Grupo 4 14ª rodada também A Série D Vai acontecer os jogos no domingo 5 de setembro O Baia de Feira Joga fora de casa Pega o Sergipe E a garganta está querendo falhar Mas vamos lá Sergipe, Baia de Feira No Batistão Domingo Às 16h A Joazerense Líder do grupo Vai enfrentar o Itabaiano No Adalto Moraes Às 16h Defendendo a liderança do grupo Se perder Perde a liderança Também a diferença Só de um ponto Da Joazerense Para o Itabaiano Muricy e Retro Se enfrentam no domingo Também Às 16h O Atlético de Alagoinhas Pega o Asa Lá no Carneirão Às 16h A liderança Do grupo Repetindo a da Joazerense 26 pontos Seguido do Itabaiano Segundo com 25 Terceiro Sergipe 20 E quarto Retro 19 pontos Baia de Feira Coladinho ali É quinto Com 15 pontos O Atlético de Alagoinhas É sexto Também com 15 Sétimo O Asa Com 12 E oitavo Muricy Com 5 pontos Essa situação Da série D Grupo Em que estão Os Baianos Grupo 4 Que estamos Acompanhando Muito bem E assim Finalizamos O Rural Em Cima Da Notícia Desta Quarta-feira Quarta-feira Primeiro De setembro Agradecendo A todo mundo Que participou Muito obrigado A todos Vão curtindo E compartilhando A gente Sempre O último Última Oito 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 horas E um minuto Exato Oito e um Até amanhã Se Deus quiser Tone Tone do Feijão Escritório Tone do Feijão Atendimento Para divulgar o seu comércio Sua empresa E seus eventos Mais detalhes E outras informações Ligue 981357220 981357220 TrioCJ.net A sua melhor opção Em poções Rural Em Cima Da Notícia Oferecimento TrioCJ.net Blog Web Rádio E carro de som Loja Explosão E Erika Bijuterias P.O. Supermercado Melhor Preço No Atacado Salão Realce Atendendo Bem Desde 1987 E Clínica Imacorpos Ao lado Do Hospital São Lucas Atenção Vende-se um prédio comercial Na Avenida Cônico Pitom Aqui em Poções Com três pontos E uma casa Com três quartos Dois banheiros Duas salas Área de serviço Cozinha E averbado Interessados em comprar Entre em contato Com o proprietário Para mais detalhes Pelo telefone 77 99965 6006 9965 6006 FF Santos Consultoria de Seguros e Benefícios Operando com Seguros Gerais Aposentadorias e Benefícios da Previdência Social Imposto de Renda e Regularização Cadastral de Pessoa Física Junto à Receita Federal Com atriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia Fale com Flores Valdo no telefone 11993139224 Atenção, atenção Mensagem importante Todos contra o coronavírus Nesta hora em que todos temos que ficar isolados proteja-se e fique também na sua casa Evite aglomeração de pessoas O coronavírus é muito contagioso Muito contagioso Coronavírus Como se prevenir e evitar a propagação Evite aglomeração de pessoas Não cumprimente as pessoas com contato físico Aperto de mão abraços ou beijo no rosto Por favor não faça isso Sempre que puder lave as suas mãos com água e sabão frequentemente várias vezes ao dia Evite colocar as mãos nos olhos boca ou nariz Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe Não compartilhe objetos pessoais como celulares copos pratos entre outros Atenção, atenção Participe você também desta guerra contra o coronavírus Apoio Web Rádio CJ ponto net e Web Rádio Rural FM ponto net Na cidade de Poções Bahia e região sudoeste do estado Porque a gente se importa com você Com você Com você E aí E aí Obrigado.